Como vocês que costumam dividir o tempo com comissions, Edwin, né? Por exemplo, tal horário eu faço essa porque é mais complexa, ou tal dia eu pego pra fazer só as mais simples. Essa daí é pra você. Rapaz, assim, eu tenho uma quantidade de horas pra fazer de comissions por semana. E aí, assim, se o cara pede um comissions pra eu, sei lá, desenhar uma mulher giganta, e a comissia de 5 horas, eu costumo fazer o esboço dela logo pra mandar pro cliente, pro cliente ver, né? Se é isso mesmo que ele queria. E aí, pronto, faço um esboço aqui, envio pro cliente. Aí eu já vou pra outra comissia, faço mais um esboço, envio pro cliente. Aí aquele primeiro cliente disse, ok, aí o que é que eu faço? Começo. Por quê? Eu tenho que trabalhar X horas na semana, e aí eu vou fazendo. Às vezes, quando eu tenho mais de um esboço já ok, né? Aí eu vejo, peraí, o que é que minha cabeça tá afim de fazer logo? Aí eu vou e faço. Mas quando não é isso, e para de bater na mesa, que sai o som, quando não é isso, ela faz em ordem, ordem de pedido. Quem pediu primeiro e tal, porque como as comissions dela são baseadas em hora, então ela tem uma hora específica pra terminar. Então, inclusive, se a pessoa demora muito pra responder o esboço, ela vai fazer também. Se a pessoa não responder, faz com ela. Tem exatamente o tempo que Giovanna vai trabalhar na comissão pra pedir qualquer mudança também.